Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Então tá bom, deixa eu acertar aqui no ângulo Fazendo mais um vídeo pra mostrar sobre timbre de falantes, amplificadores, guitarras, acessórios, se falar bobagens e afim Dessa vez eu tô com um set que vocês já viram, mas tem coisa diferente aqui, tá? Gibson no Expo Studio, com os picapes originais, mesa Bug Dual Get Fire Roadster E a caixinha 2 e 12 tá com dois Celestion G12 T75 Microfonados com o Sennheiser E609, que eu tô mandando direto pro sonar e só E o foot switch doante tá aqui no chão E esses G12 T795 são os ingleses, com cone V177, com cone 1777 Que é o cone que vem só nos falantes britânicos mesmo Esse falantes era numa caixa Carlsbro, acho que é assim que fala Uma 4 de 12 e acabou caindo do céu aqui pra mim e eu tô aproveitando pra fazer o vídeo com eles Bem legais, eu tinha um pouco de preconceito com os G12 T75 Tô olhando pra caixa com o V30 aqui na frente, por isso que eu tô perdido Eu tinha um pouquinho de preconceito, mas achei que ele soou bacana Ele deixou o mesa menos moderno, deixou o mesa bem mais rasgado, bem mais britânico Que se há de fazer Gosto dos dois Dizem que a combinação que você faz uma 4 de 12 com aquele X-Pattern 2 V30, 2 V12, T75 Dizem que fica canhão mesmo Fica sensacional, eu não fiz ainda porque eu tenho 4 de 12 Mas um dia, vamos ver se eu faço alguma coisa aqui Enfim, vamos ver como é que soa Vou começar pelo clean aqui Bem basicão A equalização tá a mesma do vídeo anterior que eu fiz com o V30, tá? Se tiver dúvida, lá no outro vídeo tem o painel do mesa Aparece a equalização É a mesma Vamos lá O clean O que é 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 Bacana, ele tem um médio grave que fica bem mais acentuado na cara, aí você pinta mais uns agudos, achei que pro clean é bem mais legal esse falante aqui, viu, canal 2, Crunch. A CIDADE NO BRASIL Bom, canal 3, que é o meu drive mais hard, por assim dizer, menos agressivo. CIDADE NO BRASIL Canal 4, que é o mais high game, tá com mais drive, mas mesmo assim o meu voice de som não é uma coisa muito moderna, você pode perceber que é uma coisa bem rock mesmo. Apesar do ganho, eu não fico com um trabalho muito scoop, vai dar pra sacar a diferença de ganho aqui, tá? CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL